O teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso adeusar Sua alma é o bem, nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existia em você O que você fez eu deixo de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor A glória e se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais saro que o ouro puro de ofir Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair